O ser humano se relaciona com o próximo mediante a função social que o outro tem. E pra que esse cenário se modifique, é necessário mudar nosso gesto, nossa própria atitude. Com vocês, cidadão de papelão. Segura a margem de toda a rua, sem identificação. O ser humano, de pedra de pó, de pé no chão, de pé na copa, sem vocação, sem ambição. A margem de toda a cultura, a margem de toda a cultura, a margem de toda a cultura. A margem de toda a cultura, a margem de toda a cultura. Criador, criatura Criadora Criadora O mar Com catava papeite Com pingado quente Nem maus lençóis As sós Nem fardo Nem tampou Com batuira Sem papel, sem assinatura Se deciflando Vai, se vai A margem de toda candura A margem de toda candura A margem de toda candura O homem de pedra, de pó, de pé no chão Não há vida, se abitua 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 O homem de pedra se abitua Não há vida, se abitua Não há vida, se abitua Obrigado. Obrigado.